A CIDADE NO BRASIL 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 É o pai, é a voz do que a luz, é a voz do que a luz O mais é que ele tá acalmado, o que a luz continua com no mar E ele tem que ser pronto, ok Só que eu queria isso, primeiro, é mais rico, vocês todos, vai Amém, 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 amém É meu capo Maléco É meu capo, mais barulho põe meu capo, Márcia, tá assim Mãe da área aí também Engraçaria, Focica O homem é responsável aqui por estes coisas e tal, velcro. Manda aí munição para nós, munição para nós, do Sul. Vamos cantar o Nusul agora. Siga, siga quem é do Sul aqui. Quem é do Sul também é sempre vivo, por isso não vai dar. Está aí, mas do Sul não dá, boy. Está aí, Sul, mais para baixo não dá, é Marrocos, do Sul. O mundo, yo, fofo. O céu com a снifica da banderação, no Sul, soltura, 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 soltura. Na escola, na escola, no jogo já é óleo Fiquei pesada, fiz do lado, me salvo que tem a tuto E fiz o culpacito, compreendendo, precisou de O culpacito meu deus e o sombra é de ser Os braços mostram o villu, a cara tiver O culpacito, a cara e a cara e o duxão A luz é o que esquece, que se pega e se cedia o que é ver Tudo é que eu sei, eu digo, olha o fúrgão, abrigo, entende Os juízes, as justiças, eu não sou césar O nosso autoridade ajuda, cabeça, sustenta e confunda Na margem, com jeelinho, preguiças, desvergonhadas E drogas, as chásas, a luz, os filhos não foram paga Eu não uso a seu direito, isso não foram estranhas Mas o salário é do chá, eu não sei a sua, eu não sei O que é que eu sou, 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 O que é isso? A gente está aqui no fim, no fim do fim do fim A gente está aqui no final, a gente está aqui no fim O que é isso? 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 São os prodígios e os dentes da vida, são as filhas do clã É sempre dificuldade, tudo estudo e outro dedo Se eu gostou na sua carreira, a gente siga o seu dor E os dois dos meus filhos, os jovens, os jovens, os jovens Mas temos que agora, o tempo não volta atrás Mas este é a nossa imagem, sempre igual Marcos, Matobi, mais amigo E eu jogo a sua filha, tudo bonito, tudo bonito Todos os meus filhos que gostaram da vida Deixaram o seu filho, o seu filho, o seu filho Mas este é o som, só para nunca ser em seus filhos No nosso coração, só para nunca ser em seus filhos No nosso coração, só para nunca ser em seus filhos Todos os meus filhos que gostaram da vida Deixaram o seu filho, o seu filho, o seu filho, o seu filho Mas este é o som, só para nunca ser em seus filhos No nosso coração, só para nunca ser em seus filhos Bang Bang Bang!! Bang 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 Bangج! Bang Bang Bang!! Lore sanitários pra ajudar dia Bang Bang Bang! Bang 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 Ang!! Black Clips, Black, Black, Black Clips, no nosso futuro é hoje o que é o Black Clips. Black Clips, Black Clips